Música 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 Paz celeste, criador, fonte eterna de bondade Auxilia o Senhor a conquistar a verdade Abençoa nosso esforço para o Teu reino atingir Música 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 E eu venho pedir a tia, o tartaruga, que o pó tem estado a sustentar Vai lá, você tem a tia, o ventre nas asas da águia Na força do urso Em todas as coisas, criadas por ti Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Ó Pai nosso que estás no céu